O homem que apagou o próprio nome pensava em seu nome naquela tarde auspiciosa Enquanto pensava em muitas outras coisas também Como o Hanau é ter sido sequestrado pela família Watassia Um tigre vermelho misterioso que me levou até Akame Acho que ela pode iluminar pra gente O que que tá pegando? Akame, fala aí, o que que tá pegando? Acho que a gente quer saber Eu e as vozes Tem um monte de coisa que eu queria perguntar pra ela Me fala mais sobre você O que que é o que você, Akame? Não precisa ter que vermelho, Aita Mas eu faria não dizer nada Eu quero vermelho, é É porque eu creio que aquilo é o trabalho que você tem E eu acho que ele é um fato? Quando é que a gente pode ir embora? Não faço ideia do papel da Kami nisso tudo. Melhor não discutir detalhes específicos. Além disso, parece que Tsuruno não contou tudo pra ela. Um descuido pode acabar causando problemas para a Kami. Bem, tudo bem. Onde está o lugar, você vai se divertir amanhã. Hoje você vai dormir tranquilo. Como você vai dormir? A gente ainda está com uma boa noite. A gente não tem trabalho. Não se preocupe. Se você dormir, você pode usar o sofá? Pra mim estar aqui fora nesse exato momento Pra fazer uma coisa importante Específica Uma coisa que não pode ficar pra depois Ali, aqueles são os jovens desordeiros Delinquentes e degenerados Que eu vi mais cedo Ótimo Não podia ficar pra depois Toma A faixa vai fazer ter piedade dele Até te viu um pouquinho Eu chutei em vez de socar Minha vida, minha vida é assim E ela continua Eu precisava fazer isso Acho que agora eu posso voltar e falar com a câmera Ela entende Era muito importante que eu fosse até ele na rua Rapidinho de espancar umas pessoas Pensava ele em inglês por algum motivo A câmera, voltei Pra dormir no seu sofá Preocupa não, eu dormiria até no tapete Mas você me ofereceu este belíssimo sofá Rasgado, sujo É como se ela me conhecesse Vou falar com a câmera amanhã Se não tiver nada melhor pra fazer Talvez eu descanse um pouco É melhor eu descansar Acho que vou tirar o cochilo Nenhum sinal da câmera Onde ela pode ter ido? É um mistério Agora sim Detetive Raposo está no caso Eu só preciso farejá-la É um mistério É um mistério É um mistério Não é verdade, não é verdade. Se você ensinou o lugar, eu só iria em uma vez. Ah, não é isso. Não é isso aí? Não é isso aí? Oi. Ah, então... Então, João... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei lá, eles estão mantendo Hanawa, mas o que o Tsuru não tá arrumando? Então, vamos começar! O que é isso? 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 Então... Aqui! Não! 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 O que você está em casa? Ah... Ah... Isso... O que você está em casa? O que você está em casa? Tá! Ah... Se você está em casa... Ah... Consegui-lo... O que você está em casa? Ah... O que você está em casa? O que é que está na região do Cicleta? O que é que está no centro? O que está no centro? Entendi. Então... Vá para um tempo. O... O que é que está? O que é que está ajudando? Ah... O que é que está aqui? O que é que está aqui? Você está bem? O que é isso? Eu não tenho tempo de fazer isso aqui. Você... Se você não tem tempo, você sabe que você está aqui? Você sabe que você está fazendo isso aqui? Não... Eu não tenho tempo aqui, então... Se você perguntar para você, Se você procurar, você vai encontrar logo. Se você se preocupar, você vai ficar com medo. O Kame... ...não? Sim... Então... E a Kame salva o dia mais uma vez. Espera aí um minuto. Ah não, tem um cara ali. Espera aí um minuto. Tem uma coisa nele? Eu só quero ficar em pé aqui até ele dar a volta. Só pra ver se eu consigo pegar a coisa que ele tá segurando. Ou se vale a pena. Por que não? Pera aí, tem uma mala aqui? É maneiro. Uma negra de atum. Eu não gosto de um atum. Ah, tem mais uns caras ali. E aí, caras? Não! Levanta! Ah, então tá. Feio que não quis levantar a culpa lá ai. Mas gente, vocês tão pra todo lado, não tão? E aí... 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 Pronto. E aí... Ienes. Maravilhosos ienes. E aí, cara do celular, beleza? Lá vem ele. Esse cara tá na sunga dele, eu vou pegar Peguei, bola de ouro Incrível Agora ele não pode mais ficar posando Porque eu peguei a bola de ouro Não contem pra ninguém que eu peguei a bola daquele cara Eu agradeço muito Mas a gente vai voltar pra cama e tentar descobrir Quem são esses bandidos do serviço social No próximo episódio Tem uma coisa em cima do ar-condicionado, tomara que esteja um prato É um prato de ouro Mas daqui eu posso seguramente Daqui de perto dos armarinhos Nessa belíssima ponte, eu posso finalmente Achar um lugar seguro pra dizer Chave do armário? Ué, tá uma última surpresa Armário J-Dolce Que mistérios se ocultam no armário Ah, Tófeles Infinites, maneiro Bebida energética, eu acho Dizer que vejo vocês na próxima E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma